É, João Vanderlei de Souza Filho, ele que é dono das gráficas Honda e gráfica Yamaha, Honda Graf e Yamaha Graf, milionário, esse rapaz ele é tão canguinha que ele é milionário e só me mandou 10 reais no Pix, olha que miséria, milionário, foi ele, João Vanderlei de Recife, e é sério, esse nome vai ficar marcado no motociclismo brasileiro, porque foi ele que criou os adesivos cabriocráticos inoxidáveis da Honda e da Yamaha, esse que hipnotiza você, seu trouxa, pra você comprar essas motos, tá? E é o seguinte, João Vanderlei de Souza, milionário, ele mandou 10 reais só, e ele disse o seguinte, pra ajudar na meta, aqui em Pernambuco, oficinas podem fazer revisões sem o veículo perder a garantia de fábrica, mandei áudio explicando, olha só, hein, além de multimilionário, ele botou a lei, pra gente saber, olha só, pra Pernambuco sempre à frente, hein, rapaz, vamos ouvir, vamos ouvir esse caba. Fala, tio Chico, João Vanderlei de Recife, meu amigo, sobre essa questão das garantias de fábrica, aqui em Pernambuco tem uma lei que pouca gente conhece, se é 17.304 de 2021, ela alterou a lei 16.559, tá? E o texto ficou assim no artigo 178, é assegurado ao consumidor o direito à livre escolha do centro de serviços automotivos para realização das revisões periódicas de veículos durante a vigência da garantia de fábrica. Esse rolo aqui é grande em Pernambuco, tá? O que que acontece? As oficinas precisam seguir as regras da BNT e tem que ter um vínculo com o sistema do fabricante. Mas aqui em Pernambuco, algumas oficinas já fazem o serviço de veículos em garantia, mesmo sem ser oficina da concessionária. Então, acho que é o único estado do Brasil que pode fazer isso, viu? Então, Pernambuco aí tem esse diferencial. Rapaz, Pernambuco sempre à frente, cara. Impressionante. Tem aí jurisprudência, lei 17.304 de 10 de junho de 2021. Cara, Pernambuco realmente é um estado extremamente avançado para várias coisas, eu sempre soube disso. E tá aí, ó. Os pernambucanos já sabem, lei... Vamos lá. Lei 17.304 de 10 de junho de 2021. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês verem. Tá aqui a lei, tá? E eu vou colocar... Eu vou fazer um corte disso aí e vou colocar na descrição o link dessa lei, tá? Vou colocar para vocês... Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês de Pernambuco, tá aí. É só usar essa lei aí, jurisprudência aí, para vocês botarem para lascar em cima de qualquer concessionária que vier tratar vocês mal ou fazer qualquer serviço bosta, tá aí, ó. Leia a lei direitinho e vocês de Pernambuco... Aí todos os estados deveriam aplicar isso. Tá aí, ó. Pernambuco dando aula para a federação, tá? Um beijo, João Vanderlei. E tem mais áudio aqui dele. Chico, esse é um assunto que a gente domina bastante, porque nós somos especialistas em contabilidade de autopeças, entendeu? Isso aí foi um grande ganho para o setor e, quem sabe, o Brasil adota esse sistema, né? Caramba, velho. Obrigado, João Vanderlei. Obrigado por esclarecer isso aí, viu? Aí, pessoal, tá vendo? Tem jurisprudência aí. E vocês aí vão em cima dos legisladores. Bora lá. Bora para cima desses caras aí. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.